A operação prende mais de mil pessoas em um único dia em todo o país. Eram procurados por homicídios, feminicídios, agressões a mulheres e outros crimes. A ação do pop em favela de Angra dos Reis mata dois suspeitos e deixa dois policiais feridos. Em homenagem ao dia do soldado, comandante do exército cobra empenho de governos locais do Rio de Janeiro na intervenção. O componente militar é, aparentemente, o único a engajar a situação. A justiça suspende os direitos políticos de João Dória, candidato tucano ao governo de São Paulo. Empresário conhecido como o rei dos ônibus admite em depoimento que pagou propina a políticos do Rio de Janeiro. Entre eles, o presidente afastado da Assembleia Legislativa do Estado do Rio, Jorge Pisciani. Mulher denuncia bullying e racismo contra a filha numa escola municipal do litoral paulista. Talvez quem estou negra, sou uma caca, eu vou te matar. A tabelinha digital. A mulher já pode controlar dias de fertilidade pela tela do celular. Tem brasileiras que confiam, outras nem tanto. Está no ar, o SBT Brasil, com Carlos Nascimento e Raquel Cherazade. Boa noite. Boa noite. Mais de mil pessoas foram presas em todo o Brasil acusadas de homicídio, feminicídio e outros crimes. Com essas prisões, o Ministério da Segurança Pública espera também aumentar o banco de dados de DNA e assim facilitar a identificação e a punição de criminosos. Em Angra dos Reis, uma operação do BOP resultou na morte de dois suspeitos e dois policiais ficaram feridos. A cidade, que tem uma das mais belas paisagens do litoral fluminense, sofre uma onda de violência esta semana. Um levantamento divulgado hoje pelo Imazon mostra que entre agosto de 2017 e julho deste ano, o desmatamento na Amazônia aumentou quase 40% em relação ao período anterior. A área desmatada é equivalente a 13 vezes o tamanho de Belo Horizonte. E vamos agora a outras notícias pelo Brasil. Em Praia Grande, no litoral sul de São Paulo, a mãe de uma menina de 12 anos denunciou racismo e bullying dentro de uma escola municipal. A Secretaria de Educação de Praia Grande informou que tomou providências assim que soube dos fatos e os alunos envolvidos foram encaminhados ao Conselho da Escola para possíveis sanções disciplinares. A secretaria disse ainda que trabalha o tema bullying em projetos pedagógicos. O Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro apresentou uma denúncia contra três líderes religiosos acusados de abusar de fiéis durante rituais. Parentes das vítimas do naufrágio na Bahia foram às ruas hoje, um ano depois da tragédia que matou 19 pessoas. Eles dizem que nada mudou depois do acidente. Boa noite, Fabiano. Quais foram os políticos citados por Jacob Arata? O Fabiano está nos ouvindo. Daqui a pouco a gente conversa com o Fabiano para saber novas informações sobre esse caso. Parece que o Rio de Janeiro se esqueceu do inverno, pulou a primavera e foi direto para o verão. O Rio registrou hoje mais de 35 graus. O sábado promete ser gelado para os catarinenses e de chuva para os paulistas. Apesar de os gaúchos terem se surpreendido com uma queda de granizo nesta tarde na cidade de Coronel Bicaco, amanhã a chuva perde força no sul do país. Mas pode nevar na Serra Catarinense e a máxima em Florianópolis não deve passar dos 19 graus. Essa mesma frente fria avança pelo sudeste até o centro do Brasil. Há previsão de temporal com rajadas de vento e queda de granizo na capital paulista. Chove também em Mato Grosso do Sul, parte do Mato Grosso e em quase todos os estados do norte. Na área clara do mapa, o tempo segue aberto. O dia amanhece com 10 graus em Curitiba, 18 no Rio de Janeiro e 22 em Palmas. A tarde faz calor em Cuiabá, Salvador e Belo Horizonte, com máximas de 29 graus. Em São Paulo, a temperatura cai um pouco e a máxima vai ser de 26 graus. Nos Estados Unidos, a chegada do furacão Lane provocou inundações e deslizamentos no Havaí. E a passagem de um tufão provocou estragos no Japão e na Coreia do Sul. E agora voltamos a falar sobre o Jacob Arata Filho, o chamado rei dos ônibus no Rio, que admitiu ter pago propina a políticos. Então vamos tentar novamente contato com o repórter Fabiano Martinez, que está na Justiça Federal. Boa noite, Fabiano. Você nos escuta? Quais foram os políticos citados por Jacob Arata Filho? Boa noite, Raquel. Boa noite, Nascimento. No interrogatório ao juiz federal Marcelo Bretas, Jacob Arata Filho admitiu, confessou pela primeira vez, que existiu uma caixinha de 6 milhões de reais mensais da Federação de Empresas de Ônibus do Rio para pagamento regulares a dois ex-presidentes da Assembleia Legislativa do Rio, Jorge Pisciani e Paulo Melo. Assim, ex-empresários garantiam que projetos de interesses dessas empresas fossem aprovados na Assembleia Legislativa. Esse esquema durou pelo menos 20 anos. Barata Filho é um dos investigados na Operação Cadeia Velha, um desdobramento da Lava Jato no Rio. Ele chegou a ser preso, mas ganhou a liberdade por força de um habeas corpus concedido pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes. Barata Filho chegou a oferecer 80 milhões de reais à Justiça como reparação por danos causados aos cofres públicos. Nós não conseguimos... A defesa de Paulo Melo disse que não vai se pronunciar. A defesa de... Nós não conseguimos... Nós não conseguimos contatos com a defesa de Jorge Pisciani. Raquel. Obrigada, Fabiano. O Papa Francisco viaja amanhã para a Irlanda, onde deverá se encontrar com vítimas de padres pedófilos. É a primeira vez em quase 40 anos que um Papa visita o país. Daqui a pouco, para a comandante do Exército, só militares estão comprometidos com a segurança pública do Rio. E o que pensam os especialistas sobre o uso de um aplicativo de celular como método contraceptivo? Você vai ver já, já. A Justiça de São Paulo condenou em primeira instância o ex-prefeito da cidade, João Dória, à suspensão dos direitos políticos por quatro anos. Dória, que é candidato do PSDB ao governo do Estado, é acusado de ter vinculado a imagem dele ao slogan do programa SP Cidade Linda. A medida não impede que o candidato continue a campanha eleitoral. A assessoria de João Dória disse que ele vai recorrer da decisão. Candidatos à presidência da República rodaram o país hoje para divulgar as propostas e fazer corpo a corpo com o eleitor. Marina Silva visitou hoje uma fazenda modelo em Goiás. Henrique Meirelles teve agenda no Rio Grande do Sul e Jair Bolsonaro fez campanha no interior de São Paulo. Em instantes, o que os médicos brasileiros pensam da tabelinha digital, um método contraceptivo aprovado recentemente nos Estados Unidos? 20 milhões de brasileiros estão de olho nos aplicativos para conseguir descontos em supermercados. A gente volta já, já. Já está disponível no Brasil o aplicativo sueco que ajuda a mulher a identificar os dias férteis e evitar a gravidez. Essa é a primeira ferramenta desse tipo a receber certificação da agência que regula os medicamentos nos Estados Unidos. O comando militar do leste informou que as tropas do exército deixaram, depois de cinco dias, os complexos da Maré, da Penha e do Alemão no Rio de Janeiro. Hoje, o comandante do exército, o general Eduardo Vilas Boas, criticou os governos estadual e municipal do Rio. Segundo Vilas Boas, aparentemente, só os militares se empenhariam na segurança pública do Estado. As críticas do general foram feitas na solenidade pelo dia do soldado, em Brasília, na presença do presidente Michel Temer. As principais homenagens foram aos três militares mortos esta semana em confrontos com traficantes no Rio. Sem poder falar por motivo de saúde, o general Vilas Boas teve o discurso lido por um porta-voz. O componente militar é, aparentemente, o único a engajar-se na missão. Exigem-se soluções de curto prazo. Contudo, nenhum outro setor dos governos empenhou-se. O governador do Rio de Janeiro, Luiz Fernando Pesão, afirmou que atua de forma integrada com as forças federais, desde que o gabinete da intervenção foi criado em fevereiro. E cita ainda a compra de viaturas e o aumento no número de policiais civis e militares. Já o prefeito do Rio de Janeiro, Marcelo Crivella, disse que desenvolve projetos sociais e habitacionais em diversas comunidades. E no futebol, no encerramento da rodada, Atlético Mineiro e Vasco não saíram do zero. Já o Flamengo continua em busca dos líderes. 20 milhões de clientes já estão cadastrados nos aplicativos de grandes redes de supermercados. Esse é um novo jeito de buscar descontos. Tradição. Boa noite. Boa noite, Brasil. Tchau. Boa noite.